No Massacre Para melhores resultados 1. Jogue sozinho no escuro 2. Jogue como se a vida estivesse realmente no jogo 3. Jogue na má de uma vez por dia 4. Tem que cuidar com as instalações Boa sorte seus amigos da Puppet Comp Por favor ajuste o rastreamento para melhor qualidade de imagem, obrigado 3. Jogue a Liga Games Games by Lua Deixa eu arrumar aqui E aí Gente legal Sou eu Jonsitos Gameplay Para mais vídeos aqui do canal Sim meus amigos O que era ruim Voltou Voltamos Estamos aqui agora jogando no Massacre Depois de muitos anos Oh tem tempo que eu não jogo esse jogo hein Tem tempo hein Tem um ano eu acho E vamos rejogar esse jogo Só que gente O jogo está em versão definitiva Está rodando bem melhor Os gráficos são bonitos E já vamos começar jogando gente No Metal Gameplay eu vou explicando para vocês O que que rolou no jogo Então Se você não é inscrito no canal Clica no baixo e se inscreve Ativa o sininho Deixa o gostei Tá bom E eu quero ver você assistindo também Não Massacre Aqui no canal Tá bom Se vocês não deixam o like Não vai ter Não Massacre Mais aqui no canal Beleza Deixando no PSX Se vocês não assistirem Não vai ter Não Massacre Aqui no canal E sim gente Eu estou podendo correr Porque nessa versão definitiva Tem como correr Beleza Cara Acho que eu não vou nem pegar o isqueiro Por enquanto É só para dar uma Gente Eu estou jogando aqui Só para dar uma olhada com vocês Como que está a versão definitiva De No Massacre Tá bom Vou fazer algumas gameplays De outros games Aqui para vocês Está dando uma travadinha De leve Nossa Olha isso Bora Deixa a notificação aí Para gente Ignore Bora Bora Cara Vamos começar assim Correndo já Eu estou indo bem Tá É que também Eu joguei esse jogo Aqui no PC Sabe gente Até porque No Massacre Original é de PC Chegamos na hora Gente Cara Não vou nem ler Essas notas Porque é Lore Nosso objetivo aqui É dar uma olhada Como é que está a versão definitiva Tá bom Eu não vou jogar Aqui para vocês Mas Porque esse jogo aqui é tenso Eu estou mais focado Em olhar como que está Esse port Beleza Então se a freira Me matar aqui Ou se a freira Me dar jump scare Não importa É só porque eu queria Testar mesmo Tá bom gente Nossa Estou dando uma travadinha De leve Tá bom Gente Peraí Gente Quem quiser No Massacre Entre em conta do comigo Que eu acho que eu vou fazer Um Dift card Para quem quiser jogar o jogo Beleza Mano Eu fico com o coração apertado Freira Freira Ai Ai vai dar jump Vai dar jump Mano Cara No headset é muito mais alto Mano Aí é tenso Vamos subir Vamos subir Caraca Calma não Não deixou nem jogar Veio Olha o anão Caramba Aí Cara O bichinho Ele some Nas sombras Tipo Dane-se Gente Se eu tomar jump scare Tá Se eu tomar susto Que eu vou evitar aqui É porque eu tomei um susto Tão pesado Mentira Calma Essa estática Essa estática Deixa você Mais tenso ainda Você já está tenso Com o jogo E essa estática Deixa você Mais tenso ainda Tá Aqui eu lembro Que eu tinha que vir Eu lembro Que nas gameplays antigas Eu não tinha feito Muito progresso Tá Eu também não vou fazer Muito progresso Aqui agora Eu só vou Liberar ela Pra mim Poder passar Que eu quero Desbloquear as portas O seu objetivo Ver como é que está O jump scare Da Fredo Tá gente Esse é o seu objetivo E gente Se vocês quiserem Em breve Eu posso testar Os outros modos Da versão definitiva Eu estou ficando Pidado Com essa estante Aqui Ai Ai Que susto Trova Olha isso Olha isso Na cidade Dá uma agarrada De vez em quando Gente Ai vocês perguntam Ai Joãozitos Não tem como você Pegar reembolso Não Eu já tinha pedido Reembolso Tempo atrás Desse mesmo jogo E como vocês sabem Se você comprar O jogo Você pode pedir Reembolso Mas se você Comprar de novo Você não tem Reembolso Tá bom Os desavisados Aí do canal Pensar Eu vou comprar O jogo Vou comprar de novo Vai dar pra pedir Reembolso Mais uma vez Por exemplo Eu comprei Só pra zoar Garter of Baba 2 Se eu comprar Garter of Baba 2 De novo Eu vou ficar com ele Na minha conta Pra sempre O que é Perder de tempo Né mano Óbvio Não é aqui Então Eu resolvi Então não tem como pedir Mais reembolso Para não Massacre Tá gente Beleza Se você tiver que Pagar aí Você vai ter que Desembolsar Mano Basicamente 26 reais Eu acho Isso é isso Que tá custando No Massacre Né velho Gente Tá Eu vou dizer um negócio Sobre a Minha série de Doki Doki Beleza Se você tá achando Que todo dia Vai ter episódio Toda semana vai ter episódio Não Não vai ter não Tá Eu vou focar Em alguns outros jogos E aí eu vou trazer De pouco em pouco Dos episódios do Doki Doki Aqui no canal Beleza Vou dar uma Porque as séries aqui Do canal não duram Quase nada Entendeu As séries aqui no canal Não duram quase nada Então eu vou jogar De pouco em pouco Episódio de 12 minutos Mais ou menos Estranca Meu Deus Corre Ai freira Tá lá Meu Deus Freira Alô 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 Caraca Dá pra ver os pixelzinhos Na tela Da freira lá Mano Alô Freira 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 Alô 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 Caraca Alô Na moral, freirada, freirada Cara, brincou! Chega de papel, mano, não sei, tô muito doido Cara, eu sou muito doido, eu sou muito doido Eu chego perto da freira, mano, eu sou muito doido da cabeça Caraca, mano Cara, eu tô suando, velho Vocês não tão vendo aqui, ó, tô suando, cara Olha isso aqui Mano, esse jogo deixa o cara muito tenso, velho Vou correr e vou pegar a bandagem, eu tô precisando Dane-se! Dane-se! Caraca, mano, não dá pra controlar o grito, né, mano Não dá pra controlar o grito, sério mesmo Ai, velho Ai, velho, não dá pra controlar o grito não, né, mano Cara, é muito alto, velho É muito alto, eu tomo um susto toda hora que eu tô jogando isso aqui, mano É porque você não vê como é que tá no meu headset, né, mano Cara, mas no meu headset, vocês tão aí assistindo de boa Tô assistindo na TV, vocês tão assistindo no telefone, sem fone Cara, mano, coloca um headset E coloca esse vídeo no máximo Eu vou deixar esse vídeo conforme o jeito que eu gravei aqui, mano Conforme o que eu tô sentindo Isso, jegue Parabéns, usa a porqueria da bandagem agora Vamos ver essa porra mais uma vez só Freira, alô, freira Freira, alô, freira Freira, alô, freira É muito forte É um jogo especial pra você Se você tem problemas no coração, não joga Cara Caraca, mas a hora que eu dou uma agarrada nos... Olha isso, mano Olha isso A hora que eu dou uma peixada nos negócios Cara Ai meu Deus, tá freira daqui Ô, pior que esse jogo No massacre, eu não consigo fazer nem nem piada, mano Eu fico tenso com esse jogo Vai ficar daqui Oi, mas o bicho tá Meu Deus, vocês viram aquele bagulhinho de pé ali, mano? Vocês viram o bichinho de pé ali, mano? Cara, que susto que eu tomei, velho Ok Adrenalizou No meu coração Menina bonita Quando eu peguei na tua mão Jesus amado, eu pensei em qualquer música na minha cabeça Cadê a freira, mano Cadê a freira, velho? Vai me dar um último hit kill aqui Tá, tá aqui, tá aqui Tá em cima Ou tá aqui embaixo Quero um hit kill, freira Um hit kill apenas Um hit kill apenas Dela Último hit kill, freira Por favor Lizy Tô precisando Encerrar o meu vídeo aqui Último hit kill, freira Por favor Por favor, sim Cadê você Cadê você Que nunca mais apareceu aqui Meu Deus, tô com medo, velho Não vou nem ficar perto do telefone aqui, ó Cadê você Que nunca mais apareceu aqui Corre Mano, chega a vibrar o meu fone, cara Então, é isso, gente Gente, eu não vou zerar no mascre Eu vou dizer pra você Eu não vou zerar no mascre Por que motivo? Ele é muito difícil É muito tenso Vai demorar horas pra me editar Se eu for fazer em episódio Tá bom? E, gente Eu vou trazer pra zoar e tal Pra jogar Pra não tomar susto, né, gente Então, é isso Tudo lá Um abraço, um beijo Um abraço para vocês Falou, valeu E tchau